E tá cheio na praça dos cafajestes, tá cheio que querem até uma mulher mais velha, porque elas estão carentes, claro, saíram de um casamento, saíram de outro relacionamento, e o primeiro vagabundo que diz que tu é bonita, minha linda, minha princesa, minha rainha, minha fofa, minha sei lá o que, já acha que é o homem da vida. Acha que é o único que, nossa, encontrou o príncipe encantado. E vão de cabeça naquele relacionamento imundo, inútil, desgraçado, porque só vai sofrer. Então tem isso, não é, Maria? Conheço muita gente que se relacionou aí com golpistas, e deram golpe mesmo, golpe de pedir cheque emprestado, golpe de pedir dinheiro emprestado, de carro, e assim vai, e assim vai. Quer dizer, eles são formados, e são formados na cafajestice. Exatamente. Eu conheço uma pessoa que chama todas as mulheres de meu docinho. Ah, é bom, porque quem não lembra o nome, já é meu doce, meu bebê, meu anjo, ah, meu anjo é... Meu anjo, meu docinho, tudo é docinho e anjo. Aí eu pergunto, mas como tudo é docinho? Sabe o que é, Maria? Aí eu esqueço o nome da criatura, aí eu falo docinho e anjo, que... É padrão, é o pretinho básico dele, é padrão. É infalível, como é que pode? É, ainda ele dá risada, porque elas querem, elas precisam de alguém, são carentes. Então tem os profissionais dos golpes, não? É, profissional. Profissional de golpe. E tem, filho, a gente acha que é só no vizinho, é na novela, é no filme, não? Ah, outra coisa. Do nosso lado. Antes que eu esqueça, de novo aqui, antes que eu esqueça, Esses profissionais estão muito em festas, festas, minha gente. Então, as mulheres que gostam de dançar, ótimo, coisa boa, uma terapia, dança, mexe o corpo aí, o esqueleto, tudo ótimo. Agora, cuidado, porque o homem da noite, ele é terrível. 99%, 1% pode ser que preste, esteja lá mesmo pra encontrar um relacionamento, pra ser feliz, etc e tal, etc e tal. Agora, 99,99% não presta, minha gente. Ai, mas como ela é exagerada. Sou, porque é isso aí, a realidade é essa. Conheço muitas amigas, depois dos 50 anos, Maria, depois dos 60 anos que querem ser feliz. Ai, vou dançar, não aguento ficar sem dançar aos sinais de semana, ir no baile de não sei quem, ir no bailão, ir não sei o que. Conheci tão, querido, fulano, só quebram a cara as coitadas, porque botam os infelizes dentro de casa, sustentam os homens. Ou ouvem aquelas mentiras, aquelas mentiras que com a cara deslavada, eles têm coragem de falar pras coitadas que estão carentes e o homem parece que sente o cheiro da carência no ar, né, Maria? Justamente é um imã, ali pega carente e faz de boba, aí depois ficam chorando. Cuidado com o homem da noite, vão dançar, mas também só dançar, minha gente, a não ser que coloquem aí, a não ser que pesquisem mesmo a vida do sujeito, que muitas vezes até casados são. Mas é carência, né? E os iguais se atraem. A atração é inevitável. Ele tá carente pesquisando alguém pra sustentá-lo. Ela carente querendo alguém que diga uma palavrinha, meu ojinho, meu docinho, meu isso, meu aquilo. Então, a troca, não é? É uma troca. Hidrozônio-terapia é um banho de imersão onde um gerador de ozônio produz uma hidromassagem ozonizada. O ozônio promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. É um poderoso agente de ajuda no combate ao envelhecimento precoce, devido às suas propriedades antioxidantes, que combatem os radicais livres, além de higienização, hidratação e tonificação da pele. Indicado para exaustão física, cansaço, estresse, insônia, depressão, fibromialgia, micoses, problemas circulatórios, edemas, varizes, dores nas pernas, celulite, gordura localizada e envelhecimento precoce. Indicado para exaustão física, cansaço, condomínio e envelhecimento precoce. Então, olha só a pessoa. As mulheres têm na bolsa batom, rímel, lápis, um mundaréu de coisa, né? Um monte de coisa que não vai precisar, né? É, bem isso. Aí um dia está chegando no... Mais um pouco que tu nem imagina. Aí um dia está chegando no condomínio e falta luz. elas dizem, nossa, nem quem tem uma lanterna bom, aqui tem uma lanterna é, verdade uma lanterna já me serve muito, né? se servir só como lanterna já é muito agora se eu encostar isso aqui em alguém e usar como defesa olha só que descarga elétrica de quanto? 10 mil volts com uma amperagem baixa isso aqui é o suficiente pra jogar uma pessoa um metro e meio, dois pra trás é o que eu preciso pra ir embora e a roupa, na roupa também? passa na roupa, não tem problema é o que eu preciso pra poder ir embora pra casa é que uma moça pode precisar pra se livrar de um cara na parada do ônibus de um assediador fugiu, soltou fugiu, ó e as vezes a melhor defesa que tem é a gente dar um empurrão na pessoa e ó, correr e isso aqui nos ajuda, me soltou me soltou fui embora olha só o barulho de novo olha lá na câmera e isso é o suficiente pra manter uma pessoa sã e salva não é? é é Tchau.